Bom, estou aqui pela primeira vez, contando uma história para vocês, o que aconteceu agora esse tempo, aqui no bairro de São Francisco, tinha um rapaz ali do PT, e disse para mim, diz, rapaz, rapaz, tudo está muito bom a sua campanha, eu digo, muito obrigado e Deus que ajude. Então, eu disse para ele, eu digo, e o nosso partido é muito bom, o prefeito, a Áfio e a vice-valéria estão juntos com nós, fazendo uma caminhada muito boa. Então, no dia 7 de outubro, quero que todos vocês quiserem dar uma força para mim, e para o prefeito, e para o vice, eu digo, o número nosso é o número 11, e o meu nome é André Caterno da Cruz, e disse o Buiú, meu número é 15.766. Obrigado. Muito obrigado, Buiú. Obrigado.